Música Meu povo muito bom dia, a gente abre o programa de hoje trazendo pra você uma apreensão de drogas realizada pela Polícia Federal. O caso aconteceu na tarde desta última quinta-feira na Comunidade Prosperidade 2, na zona rural do município de Benjamim Constant. De acordo com a PF, a droga estava escondida em sacos de fibra dentro de uma casa de madeira. E também foram apreendidos cerca de 430 quilos de entorpecente. Minha gente, você não tem noção, quase meia tonelada de drogas no interior do estado. É isso mesmo, 430 quilos, quase meia tonelada de drogas encontradas em uma zona rural, tá certo, de um município do interior do estado. Lembrando que Benjamim Constant é próximo a Tabatinga, próximo às fronteiras onde a entrada de droga é constante, minha gente. É muito importante essa apreensão para a Polícia Federal e também para o Brasil como um todo, não somente para o Amazonas, porque a gente sabe que o destino dessa droga, o destino dessa droga posteriormente é Manaus e logo em seguida para todo o Brasil, para a região sudeste. E olha só, três homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas e na casa também foram encontradas duas espingardas. A investigação segue para descobrir onde o material ilícito foi comprado, mas os policiais já sabem que a droga seria levada da comunidade ribeirinha aqui para Manaus. Então, meu povo, é muito importante essa apreensão. Gesiel, já vamos abrindo o programa com muitas palmas para a nossa querida PF que fez essa apreensão. É muito importante, é esse trabalho que a gente quer ver da polícia como um todo. É muito bom. Vem cá comigo, deixa eu mostrar aqui, olha só isso aqui, minha gente. Pelo amor de Deus, olha só essa quantidade de droga. A mesa ficou pequena para tudo quanto era droga. E deixa eu dizer uma coisa para você. Isso, você é traficante, você é usuário de drogas, você que convive no meio dessa criminalidade. 2020 vai ser diferente, viu? 2020 vai ser diferente. O cerco está se fecheando. Vocês vão perder dinheiro, vão perder dinheiro. Meia tonelada, quase meia tonelada de drogas, meu amigo. É o furo no bucho de vocês e a gente sabe disso. Eu quero parabenizar mais uma vez a nossa Polícia Federal. Importantíssima essa apreensão. Tem que ser mostrada mesmo para a gente entender e divulgar quem é que manda. É a polícia, meu amigo. É a polícia. Não tem conversa. Quase meia tonelada de drogas, meu amigo. Essa droga aí é avaliada quase mais de um milhão de reais. Quase mais de um milhão de reais para você ter noção do quanto dinheiro é. Então, parabéns à nossa polícia. É isso que a gente quer ver. É muito bom. É muito bom entrar 2020, no terceiro dia do ano, dessa maneira, mostrando essas drogas apreendidas. Mas não foi a única, hein? Não foi a única. Ainda no programa de hoje você vai ver a quantidade de drogas que foi apreendida. Tinha uns camaradas tentando brincar aqui em Manaus que acabaram sendo presos. Outros foram mortos. Mas a gente vai para outra informação. A Bárbara Mitoso está lá na sede do Detran, na companhia do nosso diretor Rodrigo de Sá e vai trazer informações, minha gente. Traz aqui para mim. Não é o diretor? Ah, então está certo. Vamos lá com a Bárbara Mitoso. Bárbara Mitoso, muito bom dia. Conta para a gente o que aconteceu nesses últimos dias do ano de 2019. Bom dia, Luiz. Bom dia para você que está acompanhando o programa Na Mira. Na verdade, a gente está com a diretora em exercício, que é a doutora L. Rodrigues, que está aqui do meu lado já. A gente vai falar aí justamente sobre as fiscalizações de dezembro. Luiz, você sabia que só em dezembro 300 pessoas foram autuadas aí, né? Por estarem alcoolizadas, né? Dirigindo aí sob efeito de álcool. Muito preocupante isso, né, Luiz? Doutora, muito bom dia. Seja bem-vinda ao programa Na Mira com Luiz Rodrigues. Fala um pouquinho para a gente sobre essas operações. Inclusive, em 2019, né, fazendo aí um balanço do ano, teve um crescimento aí dessas fiscalizações em Manaus, né? É o investimento que nós fizemos durante o ano 2019. Aumentamos em 73% as operações de lei seca na capital e no interior. Tivemos presentes em todos os grandes eventos do interior, dando suporte para diminuir esse índice aí alarmante de mortes no trânsito. E agora, em dezembro, intensificamos de fato, para você ter uma ideia, 6,6% dos autuados. As pessoas que fizeram o teste de etilômetro estavam no índice, estavam embriagadas. As 13 delas foram conduzidas à delegacia porque já estavam no nível de embriaguez ao volante, já era considerado um crime. A gente pensa assim, 6,6% é pouco, né? Não. Uma pessoa embriagada pode tirar a vida de outras pessoas. Então, o índice correto, o que era bom realmente, é que fosse zero. Mas a gente acha que a conscientização já está acontecendo, principalmente no dia 31, nosso núcleo de educação. Passou a tarde em vários pontos da cidade, educando, levando informação, dizendo para as pessoas, se for beber, deixa o carro em casa. Então, isso fez com que o índice desse uma melhorada, mas a gente tem que zerar isso, tá, gente? Isso é importante. Então, a gente continua investindo, fizemos investimento em fardamento, em pessoal, em etilômetros novos. E mais investimentos virão aí em 2020, né? Vamos, sim, levar o estado do Amazonas a um menor índice de acidente de trânsito e de teste de alcoolemia. Vamos ver se a gente consegue levar isso bem para baixo e fazer um trânsito mais seguro para todos nós. É verdade, né? Essa é a meta, é o que a gente almeja aí realmente, que as pessoas tenham consciência e não dirijam sobre efeito de álcool. Mas eu também estou aqui, Luiz, com o coordenador de operações, né, que sabe aí sobre os números. Só agora, no Ano Novo e no Natal, foram mais de 170 pessoas autuadas, inclusive 13 pessoas foram presas por estarem dirigindo alcoolizadas. Alarmante esse número, né? É, esse número é um número muito alto comparado à quantidade de teste realizado pelo Detran, ainda tem um número muito significativo. Então, a meta do Detran para esse ano é reduzir isso, é que a população realmente tenha consciência e pare de ingerir bebida alcoólica e dirigir. Agora, teve também um crescimento, como a gente estava falando agora com a doutora Eli, um crescimento de operações, né? Como é que funcionam essas operações? Queria que você falasse um pouquinho para a gente. Nós temos operações diárias, né? Então, todos os condutores são convidados a realizar o teste do bafômetro e aí aumenta a quantidade de pessoas alcoolizadas, porque são flagradas dirigindo alcoolizados, né? Isso. E, geralmente, nessas operações, já fica ali preparado para poder também apreender veículos, apreender documento e também prender aí se tiver esse crime, né? É. Acima do 034, passando para a alcoolemia, ele já dá o crime de embriaguez. E aí tem que ser apresentado na delegacia, fazer todo o procedimento e a pessoa responde o processo criminal. Então, não só isso, mas a direção perigosa também, que é comum, nós encontrarmos na rua as pessoas dirigindo de forma perigosa, cortando, fechando outros carros, ele também é crime e são apresentados na delegacia também. Exatamente. Aí eu vou voltar a falar com a doutora L. Sim, doutora L, vai continuar? As operações vão continuar? Olha, nós estamos aí no primeiro final de semana de 2020, né? Vai ter aí mais operações? Sim, as operações não param e aí nós estamos com o projeto para o carnaval, então já vai intensificar, já tem os ensaios das escolas e o carnaval vem aí e nós vamos estar na rua para salvar, guardar a vida do cidadão. Obrigada pelas informações, obrigada pela participação no programa Namira, obrigada também ao coordenador Davi Fernandes e volto com você aí, Rodrigues. Muito obrigado, Bárbara Mitoso, muito obrigado ao doutor Eli, muito obrigado ao meu amigo Davi Fernandes, deixo o meu abraço para ele aí, o Detran sempre mostrando serviço e é isso que a gente quer ver. Deixa eu dizer uma coisa para você, basta um copo de cerveja, meu amigo, ou um cálice de vinho para você ser preso, meu amigo. É só isso, sabia não? É o recado que eu deixo para você, então muito cuidado quando você for sair para tomar uma gelada com os amigos. Final de semana? Beleza, sábado e domingo? Tranquilo, mas tenha consciência, tenha consciência de que você, junto com a bebida e o volante, você pode tirar a vida de pessoas inocentes, tá certo? Muito bacana, as ações do Detran já iniciaram em 2020 da mesma maneira como finalizou o ano de 2019. Agora, música de tensão, aumenta esse volume aí, Gesiel, sabe por quê? Um homem de 36 anos quase foi linchado por populares, na verdade, 38 anos, né? Quase foi linchado por populares nesta última quinta-feira, após ter sido flagrado praticando relações sexuais com uma cadela. É isso mesmo, você não entendeu não? Vou para outra câmera aqui. O homem foi flagrado praticando relações sexuais, isso, lá ó, com uma cadela. Pelo amor de Deus. Isso em um sítio no bairro do Lírio do Vale, na zona oeste de Manaus. A sorte, meu povo, é que o caboclo, ele foi resgatado pela polícia na hora, na hora que ele ia pegar o sacode da população. Quem conta essas histórias aí é sempre ele, o caçador de almas Valdir Adriano, trazendo o primeiro caso de zoofilia de 2020 na tela do Namira. Pois é, esse fato inusitado foi na manhã desta quinta-feira, lá no Conjunto Augusto Montenegro, que fica dentro do bairro Lírio do Vale, na zona oeste de Manaus. Lúcio Valdo Almeida, de 38 anos, foi preso em flagrante no momento em que mantinha relações sexuais com uma cadela. Mas quem vai passar detalhes sobre a prisão dele é o tenente Antônio Medeiras, que foi quem prendeu ele logo depois dele ser espancado pela população e pelo próprio pastor de uma igreja evangélica, que é o proprietário da cadela, né? Exatamente, a viatura da 19.5 em patrulhamento no Conjunto Augusto Montenegro no dia de hoje, na manhã de hoje, se deparou com uma ocorrência meio que inusitada. O pessoal assinaram, chamaram a viatura informando que num sítio que fica ali dentro das matas, um cidadão tinha abusado de uma cadela. A guardição desembarcou e chegou num local, constatou a veracidade dos fatos. Realmente o camarada estava lá amarrado, pé e mão, foi linchado pela população que não gostou do ato que ele cometeu lá. Foi dado apoio ele ao hospital, posteriormente à delegacia de polícia, onde foi feito esse procedimento. Quais foram os crimes que ele foi autuado aqui no décimo número do Distrito Integrado de Polícia? Pela lei de crime ambiental, o artigo 32, né? Maltrato de animais. Nesse artigo ele foi comparado pelo delegado, onde foi aberto o inquérito policial e dá prosseguimento aí na situação, né? A gente lamenta que o camarada desse solto aí na rua, né? Pegou uma cadela, se pegasse uma criança, né? Nesse sítio que várias pessoas saem pra trabalhar e as crianças ficam em casa, um camarada desse tem que estar no meio da sociedade. Agora o que chama atenção é porque foi um fato inusitado, né, tenente? Vocês normalmente não pegam esse tipo de ocorrência não, né? Eu confesso pra você que eu tô 27 anos na rua, 27 anos de viatura na rua, nunca tinha passado por isso. Não tinha entendido uma coisa dessa situação. Mas é que o tempo passa, as coisas mudam, as coisas acontecem juntas também, as coisas ruins vêm junto. E a gente tá aí na rua, a gente dá o nosso telefone da 19h, situado aqui na Incoblírio do Vale, Nova Esperança, Augusto Montenegro, Cofasa. Ligue pra gente, Ponta Negra, é 8842-1763, 24 horas. As viaturas estão atuando na rua dia e outurnamente aí pra dar segurança à sociedade. Ok, obrigado, tenente Antônio Medeiros, pelas informações e também pela contribuição aí nessa reportagem. Agora o Lucivaldo Almeida, de 38 anos, permanece aí na delegacia, deve ser submetido à audiência de custódia já nesta sexta-feira pra saber o futuro dele junto à justiça. Volto com você ao estúdio. Muito obrigado, Castelo de Almas, Valdir e Adriano, meu povo. Que situação é essa? Eu acho que até dentro do presídio, esses camarados não vão conseguir acreditar no que o camarada desse fez. Vocês vão perguntar, você foi preso porque, rapaz, eu sou ser a ação criminosa. E você? Rapaz, eu assaltei um banco. E você? Meu amigo, eu fazia arrastão com meus companheiros. Aí vai perguntar pro camarada aí, que eu não quero nem dizer o nome, né, que eu não quero nem dizer o nome. E você? Rapaz, eu... Tá fazendo um amor com uma cadela. Meu Deus do céu, gente. Pelo amor de Deus. Sabe o que eu queria com ele? Sabe o que eu queria? Só pra ele ter uma noção da gravidade do que ele fez? Será que não tem um exame que dá pra testar aí que o negócio dele vai cair, não? Apodrecer? Só pra ele ter uma noção? Deixa eu dizer uma coisa pra você. Olha o que o policial disse, minha gente. Olha a gravidade de um crime como esse. O policial disse a seguinte coisa. Ele estava fazendo com o cachorro. Mas se fosse com uma criança, isso não inibiria de ele fazer isso com uma criança. Que numa distração pudesse se tornar uma vítima desse camarada. Uma senhora de idade. Né? Uma mulher, jovem. O que inibiria um camarada desse de fazer... De ter relações sexuais com qualquer outra pessoa. O camarada fez com o cachorro, minha gente. Ele fez com o cachorro. Não, você não tá entendendo, não. O camarada aproveitou... Pra fazer relações sexuais com uma cadela. Com uma cadela. Onde que a gente vai achar? Aí tem gente que diz... Eu tô pra encontrar... Com tudo aquilo que vem acontecendo... Com tudo que vem acontecendo na sociedade. Com a impunidade por esses criminosos. Daqui a pouco vai ter gente achando normal. Às vezes você... Ah, mas... Mas só com o cachorro. É um animal. Animal é você que pensa dessa forma. Animal é você que pensa dessa maneira. Que é normal um camarada como esse, de 38 anos... Ter relações sexuais com o cachorro. Pera lá, gente. Vamos ter bom senso, hein? Vamos ter bom senso. Vem pra cá comigo. Eu vou pra Tefé. Sabe por quê? Porque lá na minha terra. No município. Na nossa querida princesinha. Eterna princesinha de Solimões. Tá certo? Há quem diga que seja Manacapuru. Eu ainda acredito que seja a Tefé. Claro, sou de lá. Sabe o que aconteceu lá, meu povo? Aumenta o som. Aumenta o volume aí, Gesiel. Música de tensão. Lá em Tefé, minha gente. Foi presa em uma embarcação. Aprendidas, na verdade. Em uma embarcação. Drogas e galos de rinha. Isso mesmo. Quem conta essa história é o homem da camisa apertadinha, Marcelo Macedo, na tela do Namira. Em Tefé, durante a operação Embarque Seguro, os policiais militares apreenderam, no barco Letícia Sofia, que faz linha de Tefé até Manaus, três tabletes de maconha do tipo skunk, somando quase três quilos de drogas. Também foi apreendidos quatro gaiolas com quatro galos de briga, que se encontravam no setor de encomenda da embarcação. O destino seria o município de Coari e não tinha o nome do remetente. A droga e os galos foram conduzidos à delegacia de Tefé para os procedimentos cabíveis. Obrigado, Marcelo Macedo. Não estou satisfeito, não, com o que está acontecendo em Tefé, viu? Não estou satisfeito com o que acontece em Tefé, porque todo mundo encontra a droga, mas não encontra o proprietário da droga. Como é que isso acontece? Como é que acontece? Encontra a droga, mas não encontra o dono da droga. Como é que é isso? Daqui a pouco, eu estou começando a achar que daqui a pouco, os proprietários das embarcações estão envolvidos com isso. Porque ninguém encontra o dono. Qual é o procedimento que é feito? Eu fico imaginando, porque minha gente, eu vou alertar até a segurança. Eu sempre viajei de barco, com a minha família, com os meus amigos, ia passar o Natal, um ano novo lá. Qual é o procedimento? Camarada compra a passagem, está certo? Compra a passagem. Vai você quem? Ah, vai fulano, vai cicrano e beltrano, né? Beleza, anota o nome do cara lá, pega a mercadoria dele lá, é sua, beleza, registra lá. Isso acontece no barco. Coloca na mercadoria o nome do dono da mercadoria e joga lá para baixo para guardar as malas, as mochilas, toda a mercadoria. E aí o caboclo tem a mercadoria lá, percebe-se que é a droga, é apreendida a droga, mas não é encontrado o dono, não é encontrado o proprietário da mercadoria. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada aí. Cabe a Secretaria de Segurança Pública resolver essa questão, mas a gente sabe que pelo menos a droga apreendida não vai chegar nas bocas de fumo, não vai chegar nos nossos adolescentes e nos nossos jovens, tá certo? Vem pra cá comigo que eu vou pra Manacapuru, sabe por quê? Deixa eu dizer uma coisa pra você. A droga também está rolando solta lá na terra da Ciranda, tá certo? E a situação não está fácil. Novamente, drogas apreendidas em Manacapuru. Novamente a gente mostra essa falta de segurança lá no local, a polícia está fazendo o que pode, com o que tem, né? A gente percebe o trabalho da polícia na pessoa do Dr. Rodrigo Torres também, que é delegado lá no município. Mas tem que ser, tem que ser intensificada essas ações, tanto da polícia militar quanto da polícia civil. O lobo da informação, Marcelo Bezerra, está ao vivo pra falar aqui conosco, coloca ele na tela. E aí, Marcelo, me conta mais uma vez, meu amigo, droga apreendida em Manacapuru? Bom dia, Luiz. Bom dia a todos. Eu acompanho meu programa na Mir, aqui pela TVT, porque estou aqui na delegacia regional de Manacapuru, ao vivo, pra todo o estado do Amazonas, onde, nesse dado momento, a polícia militar do 9º Batalhão daqui de Manacapuru, da Força Tática, prendeu três pessoas acusadas por traço de peito, melhor dizendo, por traço de drogas. Esse trio já é acostumado a praticar esse tipo de crime no bairro de São José. A polícia já estava monitorando, esse tempo faz até tempo. Conseguiu com o êxito, nessa sexta-feira, não precisa se empreender. Mas quem tem mais detalhes é o tenente Everton Lima, que está aqui com a gente. Alguém, tenente? Bom dia. Bom dia, a equipe da Força Tática, ela estava em patrulhamento no bairro de São José, já monitorando a situação. Quando eles se depararam com um dos suspeitos saindo de uma casa, eles resolveram fazer a abordagem. Ao realizar a abordagem, eles acharam já algumas trouxinhas com o suspeito que estava realizando a compra e então adentraram na residência. Ao adentrar na residência, encontraram o Marlison, que é um suspeito que já estava sendo monitorado pela equipe da Força Tática. E com ele foi encontrado mais porções, foi feita então a busca na casa, encontrado mais uma pessoa que também estava realizando a compra, configurando assim o comércio, o tráfico de entorpecentes. Ao todo, foram encontrados 45 trouxinhas de entorpecentes, provavelmente skank, foi encontrado ainda uma porção de 28 gramas de skank e uma porção de 9 gramas de cocaína. De posse das informações, dos objetos atendidos, a equipe da Força Tática deslocou-se até a delegacia para apresentar os suspeitos, onde eles provavelmente serão flagranteados pelo crime de tráfico de drogas. Ele, esse Marlison, ele já vinha sendo monitorado, já é conhecido da Polícia Militar, e agora, no dia de hoje, ele perdeu, mas já está atrás das gramas. E a Polícia Militar vai continuar fazendo o seu trabalho, pedimos à população que continue denunciando, através do Linha Direta, que nós temos contato com a população, que é o número 92-00-01-90. Então, é isso, Luiz, eles foram investigados como Darlison da Silva, que estava vendendo, ele era o vendedor da droga, que era o vendedor, o Darlison da Silva, o vendedor, o Paulo Monteiro, que é o Vidal, de 56 anos, e o Johnny Pedro Borges, de 33 anos. Esse trio agora está aqui na delegacia, onde começou o ano atrás das grades. Volto com você, aí no estúdio, meu caro Luiz. Muito obrigado, Marcelo Bezerra, o lobo da informação diretamente de Manacapuru. Um grande abraço para os policiais da Força Tática, lá de Manacapuru, que conseguiram fazer essa prisão e essa apreensão muito importante. Cadê? Coloca aí, Marcão. Ih, só olha a cara dos caboclos. Na hora de vender a droga, na hora de fazer festinha, né? Na hora ali de brincar, de passar o bagulho, de fazer os corres, né? Como o camarada fala, eles estão tudo ali querendo aparecer, dizendo, não, mas o queimado aqui nessa parada sou eu, o queimado no bagulho aqui sou eu e tal, não sei o quê. Quando chega na delegacia, que tem um pôster lindo e maravilhoso das nossas forças de segurança aqui do estado do Amazonas, eles não querem aparecer. Um banner caro desse, que demora a ser preparado, bonito, mostrando o símbolo da polícia civil, da Secretaria de Segurança Pública, da Polícia Militar, os caras não querem aproveitar? Ah, gente, aí não. Tá certo? Um grande abraço para o povo de Manacapuru, um grande abraço para toda a nossa Polícia Militar do Amazonas, que já está começando o ano de 2020 de forma excelente, aprendendo e aprendendo a vagabundagem. Deixa eu dizer o que tem para você daqui a pouquinho. Daqui a pouco, tem mais homicídios que aconteceram durante essa madrugada aqui no Namira. Então, se eu fosse você, eu continuava ligado aqui na TV em Tempo, porque é muito rápido. É um bate e volta. Já já eu volto, não sai daí não. Então, se eu fosse você, eu continuava ligado. Tchau. 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 Tchau.